Olá, olá Márcio, olá alunos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resenha do livro Mega Eventos Esportivos e Seus Legados, reflexões sobre a Copa do Mundo 2014 a partir da mídia educação. E eu vou começar falando um pouco sobre a biografia dos autores, sobre suas formações e tal. O primeiro autor, Alisson Carvalho de Araújo, ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2014, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2016 e doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do Pernambuco em 2012. O Alisson Pereira Batista, atualmente doutorando em Educação, possui mestrado acadêmico em Educação em 2013, especialização em Pedagogia do Movimento em 2003, licenciatura plena em Educação Física, em 2012. Dandara Queiroga de Oliveira Souza, professora assistente com dedicação exclusiva do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Joyce Mariana Alves Barros, mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação de Educação, professora de Educação Física do Núcleo de Educação de Infância, NEI, secretária estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Márcio Romeu Ribas de Oliveira, licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1996, mestrando na área de Teoria e Prática Pedagógica no Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Rafael de Góes Tinoco, ele possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Pontiguar, em 2002, Educação Física e Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2013, pós-graduando em Educação Física Escolar pela Universidade Estácio de Sá, em 2015, e atualmente é professor substituto do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o capítulo 1. O título do capítulo 1 é O que é possível aprender com a Copa do Mundo? E os caminhos para a Educação Física. A Copa do Mundo de 2014, ela colaborou muito para a composição de um cenário nacional em que a gente esportiva se colocou sem destaque no Brasil. todo mundo falava disso, era o assunto do momento, em 2014. E se a gente listar o que já se realizou, como os Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de Futebol em 2014, a gente já tem um seleto grupo de eventos esportivos mundiais sediados em nosso país e o de maior credibilidade, que é a Copa do Mundo, que foi em 2014. E neste capítulo se lhe apresentou também um mapa de apropriações de alguns alunos do ensino médio sobre a Copa do Mundo de 2014. E o livro busca localizar o foco na Copa para conseguir problematizar o que fica após um evento tão grande, para que a gente, leitor, possa entender todas as estruturas planejadas, não planejadas, o que foi de positivo, de negativo, e o que foi criado para um evento esportivo desse porte, e o que permanece, para além da duração desse evento. O livro aponta também algo bem relevante, que a Copa de Futebol de 2014 foi um evento mediatizado, que aborda o canal midiático como importante vetor de apropriação de conhecimentos por escolares. E ao apostar na relação entre a mídia e educação física e os mega eventos esportivos, a gente está oportunizando um delineamento mais claro acerca dos legados sociais que esses eventos esportivos podem proporcionar para a gente. E essa experiência nos deu elementos para refletir sobre como os dispositivos midiáticos podem ou devem fazer parte dos espaços educacionais, trazendo muitas vezes resultados positivos ou negativos, porque, ao meu ver, depende muito de como ele será utilizado, como será aproveitado. E agora, depois dessa pequena introdução do capítulo 1, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 2, que é a mídia e educação como parceira de propostas metodológicas para o ensino da educação física. Esse segundo capítulo aborda sobre o desafio proposto para organizar uma possibilidade metodológica para que o professor possa fazer o uso da mídia em sala de aula, que, na minha opinião, pode sim ser algo proveitoso para aluno. E pode também me facilitar muito para o trabalho do professor. O professor pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Depende de como ele vai usar esse instrumento. E, nesse capítulo, no Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia, que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o LEFEM, antes de programatizar a Copa de Futebol, sistematizou alguns momentos pedagógicos a partir de algumas leituras. E serão dois momentos muito importantes no livro. O primeiro, que é um percurso histórico da mídia e educação. E o outro, os momentos pedagógicos da mídia e educação. No primeiro momento, se realizou uma imersão histórica e conceitual sobre a mídia e educação, que prepassa por alguns interlocutores primordiais, importantíssimos para a construção e a difusão dessa metodologia, enquanto fomentadora das mídias nos contextos acadêmicos e escolares. Na segunda parte, apresentamos os momentos pedagógicos que esse laboratório, o LEFEM, concebeu a partir do estudo e experimentação de algumas intervenções pedagógicas. E não é de hoje que professores e pesquisadores se preocupam com a relação entre a educação e comunicação. E é possível argumentar que nós, por exemplo, eu, futura professora, em nosso cotidiano, a gente estabelece a comunicação como um dos aspectos mais importantes no tempo e no espaço que a gente atua. E pensar nesse processo é algo pertinente na efetivação da aprendizagem escolar. Sem comunicação na escola não tem nada, né? Para ensinar tem que se comunicar. E, ao tematizar as mídias na escola, é possível influenciar a prática pedagógica dos professores. Só que assim, rompendo com algumas restrições vindas do cotidiano escolar, como transformar as direções, que os procedimentos da organização do tempo e da escola são produtos de narrativas organizadas pelos professores. E consideramos também que a mídia, educação, é uma metodologia de ensino composta por conceitos e momentos pedagógicos, em que os estudantes experimentam apropriações críticas sobre os discursos midiáticos relacionados aos temas a serem abordados, como conteúdos acadêmicos de qualquer componente curricular. Muitos professores, eles mediam aprendizagens pautadas em apropriações, apreciações, reflexões e produções midiáticas, a partir de alguns suportes midiáticos, como cartazes, jornais, revistas, vídeos, sites, blogs, aplicativos e dentre outros. Essa escolha pelos recursos didáticos, eles serão tematizados com base na mídia e educação. E deve ser bastante criterioso o manuseio dessas escolhas, para que isso não seja reduzido ao uso meramente instrumental, a crítico ou até mesmo, ao meu ver, a distração dos alunos. Então tem que ser algo bem pensado, bem criativo. Então, pensando nisso, por esse motivo, os professores ou nossos futuros professores, a gente tem que buscar na mídia alguns discursos que possam ampliar os olhares e as ideias sobre o assunto, para não ficar naquela mesmice e não correr o risco do aluno se dispersar e tudo mais. Isso foi o capítulo 2. Agora a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 3, que é a Mídia, Educação Física em Tempos de Mega Events Esportivos, Impactos Sociais e Legados Educacionais. Esse capítulo vai problematizar a visão dos alunos sobre a Copa do Mundo, a partir de uma produção do jornal impresso de revistas e digitais, revistas digitais e blogs, do IFRN, que é o Campus Parnamirim. A mídia utilizada foi o jornal impresso que, em sua versão finalizada, envolviu o leitor, por meio de diferentes estratégias de apresentação da linguagem jornalística, como artigo, charge, entrevista e uso de pesquisas de opinião, que são as formas mais básicas e melhores para ter o leitor interessado sobre o assunto. Diante disso, foi proposto temas que organizassem didaticamente o desenvolvimento dessas produções. O primeiro desenrolou-se em futebol e drogas, que é um assunto bastante polêmico. Aliás, todos os temas são de assuntos polêmicos. Futebol e discriminação e torcida organizada. E o segundo em futebol e gênero e futebol e mercado. Eu não vou citar todos, porque o vídeo já vai ficar longo, porque é bastante coisa para falar, mas eu vou citar alguns que são os mais polêmicos e tirar uma base aqui do que foi falado no livro. Eu vou falar para vocês como foi a divisão da turma, do que cada aluno fez, e a divisão das turmas. O campo empírico da pesquisa foi no campo Pernambuirim, e o período de intervenção aconteceu na primeira metade de 2014, acompanhando em paralelo os efeitos da aproximação dos Jogos da Copa do Mundo. Foi bem próximo dos Jogos da Copa do Mundo, na cidade de Sete, que foi em Natal. Participaram dessa intervenção quatro turmas do segundo ano do ensino médio, sendo elas uma turma de informática, que foi a 2B, que focou nas revistas digitais, de mecatrônica 2A, que foi responsável pelos blogs, de informática 2A, que trabalhou com os aplicativos, e a de mecatrônica 2B, que produziu vídeos. Tratando mais especificamente da criação das revistas digitais, o produto de midiática da informática foi a turma 2B, dos blogs do produto midiático foi a mecatrônica 2A, e nisso tudo foi um total de cinco revistas e sete blogs de pesquisa. Como estratégia de análise, se optou por utilizar estudos do Bardin, 2011, e em todo material que foi produzido pelos alunos. Os objetivos da pesquisa foram as regras de pertinência, exaustividade e representatividade, que foi definido por unidades de registro, a partir da leitura flutuante, ou seja, uma organização à análise que isso se sucederá. Na leitura dos alunos, todos os esforços de estruturação da Copa do Mundo foram na intenção de possibilitar o uso dos espaços existentes no pós-Copa, caracterizando como legado para a população. E nisso, alguns alunos questionaram o processo de mediação desses legados, com as necessidades básicas da educação, nossa saúde, nosso bem-estar, de ruim, que foi para péssimo. Eles focalizaram muito na Copa do Mundo, no espaço, na estética, e deixaram de lado, nesse ano, o nosso bem-estar da população, as necessidades básicas, a educação, a escola, e foi algo que foi de ruim para péssimo. E houve uma matéria, foi citada uma matéria, que chama Destrinchando, Futebol e Limitação da Participação Feminina. Essa pesquisa, ela revela o machismo oculto no futebol, e traz nos textos a unidade de sentido tensões sociais, que fala sobre o machismo e toda a forma de descrever os homens que mantêm a crença na inferioridade das mulheres, as excluindo dos espaços pelos quais julgam ou não incluí-las. Um trecho que cita sobre o preconceito das mulheres no futebol, algo bem ultrapassado, que nunca deveria ter existido, mas hoje, muito menos. Isso vem sendo dito de várias outras formas, para que não exista mais, para que cada vez diminua esse preconceito, que é algo péssimo. Vale ressaltar também nesse capítulo, sobre o descontentamento, ou a insatisfação com o cenário social, que pode ser constatado pela falta de investimento em programas esportivos e outras apostas sociais. Eles investem muito nos grandes eventos, mas em outros eventos esportivos, eles esquecem. Essa insatisfação, ela caminha em direção aos resultados da Copa do Mundo também. Algumas, né? Problematizando todas essas construções midiáticas, os alunos, eles demonstraram que é possível, sim, compreender o futebol através da mídia, apenas da mídia. E, dando continuidade à análise das categorias de conteúdo, das produções midiáticas, a gente vai falar um pouco sobre os legados esportivos. Essa categoria, ela possui três unidades de sentido, dialogando com as revistas digitais e com os blogs. Sendo assim, são elas, respectivamente, comportamento e torcida, que a gente vai falar um pouco sobre, estádio, histórico do futebol e das copas, e opinião da mídia especializada. Para a primeira das revistas digitais, o comportamento e a torcida. E, porque a gente percebe a representatividade no fragmento da entrevista dada pelo professor, que chama Alisson Pereira, que diz, a Copa é um mega evento muito atrativo para várias nações e pátrias em vários sentidos. E a gente pode perceber uma aparição na revista Rede, no fragmento, durante os Jogos do Mundial, a torcida pontiguar se mostrou entusiasmada do início ao fim, durante todas as partidas, as quais acompanharam. Fontes, 2014, página 9. Da matéria, a torcida pontiguar na Copa do Mundo, 2014. Na segunda, estádios, verificamos a presença dela em apenas uma matéria, que foi a exploração dos estádios da Copa, da revista Copa Delícia, na parte. Isso prova que as grandes empresas têm se preocupado mais com o lucro e com a cúmula de capital. Mateus, 2014, página 8. E para a terceira e última, histórico do futebol e das copas, a gente pode identificar a participação em quatro revistas. Copa Capital, Copa Delícia, Futebol, Arte e Rede. E, por fim, o objetivo desse capítulo foi, além de uma simples apresentação de como se organizou e se deu o processo de uma análise de conteúdo dos textos produzidos pelos alunos, revistas, blogs, que eu citei logo acima aí, parte também de uma ratificação através dos escritos, retirados das produções em questões, das citações, e da hipótese de que as intervenções elas geraram uma apropriação crítica dos discursos midiáticos. Assim como o reconhecimento de que as mídias não só podem, mas devem ser aliadas no processo de ensino-aprendizagem, devem ser colocadas como ensino-aprendizagem. E o livro salienta também que a partir da produção da mídia por parte dos estudantes, estes saíram do papel de meros receptores de informações para tornarem-se atores ativos da produção, e sempre repletos de sentido e intencionalidade. Eles saíram do apenas estar recebendo conhecimento, mas começou a passar conhecimento também nas pesquisas, a se sentir como, entre aspas, como professor, né? Não só recebendo, mas também passando informações. E isso é algo muito bom, muito positivo na mídia, né? E foi isso. E as considerações finais desse livro foi que, ao impulsionar de uma forma mais contextual da problematização do conteúdo esporte, contextualizando dentro da realização da Copa do Mundo de 2014 enquanto mega-evento esportivo, e a partir de uma tecnologia educacional específica com a mídia e educação, e nós acreditamos nas mudanças da percepção dos alunos da Escola Estudual de Garbarbosa e do Instituto Federal de Educação, localizadas em Natal e Pernambiri, respectivamente. Neste espaço de debate, a partir das análises, produções mediáticas dos alunos que citaram no livro, eles representam a síntese da aprendizagem crítica promovida pela intervenção. E considerando que dentro de cada capítulo que foi citado aqui, habita uma série de unidades de sentido, de percepções e posicionamentos dos nossos alunos, né? E a gente afirma, a gente pode afirmar o papel educativo como aquele provocador e que promove ao aluno uma postura frente à vida. É o que eu citei ali acima, né? O aluno passa de não só receptor, mas também ele passa o conhecimento para outros alunos, até mesmo para os professores, né? Esse foi um livro bem interessante, eu gostei muito de trabalhar, quando eu li que era esse livro que eu iria fazer a resenha, eu fiquei meio assim, mas trabalhando no livro eu achei algo bem interessante, bem específico de aprender e agregou muito na minha formação, com certeza. Gostei muito desse livro. Obrigada, gente. Obrigada, Márcio. E até mais. Obrigada, Márcio.